No ano de 1630, o navio saiu da Europa e a portou no Porto de Salém, na Nova Inglaterra. Sua tripulação era composta por um grupo muito específico de religiosos, os puritanos. Tinham a intenção de transformar a terra, que viria a se tornar hoje os Estados Unidos da América, num exemplo de perfeição. Esses mesmos puritanos, ao chegarem nessa nova terra, foram assombrados pelas densas matas das florestas. Tomando os povos nativos como selvagens, com esse cenário sombrio e assustador, não demorou muito para os puritanos vislumbrarem o demônio à sua espreita. Preconceito, ignorância e fanatismo religioso se combinaram em uma atmosfera de vigilância constante e perseguição implacável, que haveria de alcançar seu ápice histórico no episódio de Salém. As caças bruxas em Salém promoviam um assassinato brutal de dezenas de pessoas, essas pessoas sendo 100% mulheres. A ideia por trás de toda essa tragédia era que o demônio estava solto no novo mundo, ocultando-se ardiloso nas florestas, nos ritos, invadindo quartos de madrugada, tentando almas inocentes e propondo pactos a serem assinados com sangue. Foi em busca da resposta literária a essas atrocidades e monstruosidade histórica que surgiu Pactos. O novo lançamento da marca macabra da Dark Side Books desse ano de 2022. Vamos a ele. Reunindo contos de pactos demoníacos de vários autores consagrados norte-americanos, o volume traz obras-primas desses mesmos autores. Obras essas escritas em 1824 até 1936. Organizado e traduzido por Marcia Eloísa, o volume conta ainda com um pós-fácil professor e doutor em literatura, Pedro Pone, e uma galeria diabólica de filmes copiladas por Sérgio Bravo. Com narrativas perspicazes, irônicas e assustadoras, que comprovam a maestria de seus autores, Pactos convida os leitores a adentrarem a noite sombria desse passado sangrento. Usando o gênero terror em busca da luz, capaz de derrotar a ignorância, o preconceito e o fanatismo sempre presentes nas intolerâncias religiosas. Essas narrativas que vão do século XIX ao começo do século XX, nos trazem a discussão que não pode ser ignorada. Uma discussão de que nos coloca no questionamento de quanto foi danoso o cristianismo no Ocidente, especialmente partindo dos Estados Unidos à Nova Inglaterra. Esse mesmo cristianismo que construiu uma dicotomia entre o bem e o mal em todo o Ocidente. Vale lembrar aqui que o leitor precisa ter uma atenção especial, não se esquecendo que esses escritores estão num contexto em que questionam principalmente essa base puritana construída. Essa mesma base que elege os nativos e as mulheres como o mal que precisa ser conquistado, ou se resistir a essa catequese protestante, ser eliminado. É muito importante a gente entender essa dicotomia construída lá no passado, para entender o nosso presente impregnado, essa ideologia puritana e melhorar, claro, o nosso futuro. Pactos. Não é mero livro de entretenimento, mas um livro que discute questões importantes da formação ocidental do nosso planeta. A partir, é claro, dos Estados Unidos da América, um celeiro que influencia a cultura, a política e a economia do planeta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se não é inscrito no canal, claro, peço que você se inscreva. E lembre-se sempre, na dúvida, fique com a arte e a tolerância. Um beijo grande e até o próximo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL